E ainda falando de futebol, Manaus entrou na agenda dos grandes times. Quem está marcando as passagens para a Arena da Amazônia agora é o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. E para falar do Gigante da Colina, quem está aqui ao vivo com a gente mais uma vez é o Arquipo Góes. Arquipo, mais uma vez boa noite para você. Já se sabe de que maneira o Vasco vai participar na Arena da Amazônia? Já se sabe sim, viu Alex? Olha, o jogo está confirmado. Os torcedores aí do Vasco da Gama que estavam já esperando esse momento. Gente, está confirmada dia 8 de fevereiro o jogo do Vasco da Gama na Arena da Amazônia contra o Aldax, que também foi o adversário do Flamengo ontem, aqui na capital amazonense. Se ontem o Flamengo fez bonito na Arena da Amazônia, marcando 4 a 0, agora é a vez também de mostrar a torcida do Vasco da Gama, do Gigante da Colina de Manaus, aí na Arena da Amazônia. A gente espera que dê bastante gente. Ontem foram 44 mil pessoas ali na Arena. Olha, o jogo ainda não tem ainda a data de quando começa a venda de ingressos e também os valores. Isso tudo vai ser divulgado, vai ser repassado ainda. O que aconteceu hoje pela manhã foi a assinatura desse documento oficializando esse jogo da Federação Amazonense de Futebol, junto com a Federação do Rio de Janeiro, confirmando esse jogo aqui em Manaus no dia 8 de fevereiro na Arena da Amazônia. Só para relembrar um pouco, né? A última vez que o Gigante da Colina esteve aqui em Manaus foi em 2022, na oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um embate aí também contra o Guarani. Foi uma partida que não teve nenhum gol, foi 0 a 0, né? O que a gente espera do Vasco que seja diferente nesse próximo jogo em fevereiro. Então você, torcedor do Vasco da Gama, já saiba que está confirmado o jogo aqui em Manaus. É dia 8 de fevereiro, viu? Eu volto com você nos estúdios. Certeza que a turma vascaína vai lotar a Arena da Amazônia, assim como a galera do Flamengo, né? Obrigada, arquivo. E certeza que o Lucas Mota vai querer pedir uma falta nesse jogo.